Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para te receber, te acompanhar nessa aula de hoje. E aí, como é que vocês estão? Já estão aí preparados com o seu material? E já estão bem, se cuidando? E a família está bem também? Eu espero que todos estejam aí bem, com saúde, se cuidando, nesse momento em que nossos cuidados têm que ser redobrados. Então, se já está tudo bem, você está aí no seu cantinho de estudos, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. A nossa aula agora vai ser de Educação Física. E ela é recomendada para os estágios 1, 2 e 3. Então, se você é dessas turmas, fica ligado porque agora eu vou te receber com uma mensagem, uma frase para a nossa reflexão. Então, preste atenção. Não confunda derrotas com fracasso e nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão sempre haverá algumas derrotas. Assim como na vida de um perdedor sempre haverá vitórias. A diferença é que, enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. Roberto Chiasinque. E aí, o que você pode aprender através dessa reflexão? Será que você está se encaixando aí mais no perfil de vitorioso que cresce nas derrotas ou no perfil de perdedores que se acomodam nas vitórias? A sua vida tem sido mais de vitórias ou de fracasso, de derrotas? Por quê? O fracasso não é só as derrotas. As derrotas acontecem mesmo na vida daqueles que são vitoriosos. Mas quando a derrota acontece e você aprende com ela, cresce com ela, quer dizer então que você é uma pessoa vitoriosa, um campeão. E se as vitórias acontecem na sua vida, mas você se acomoda, ah, porque está tudo bem, agora eu vou relaxar. Então, quer dizer que você está tendo um comportamento de perdedor. Será que agora, então, é o momento de refletir aí qual é a sua, qual é o comportamento que você quer ter para a sua vida. A partir disso, agora vamos para as nossas questões iniciais que nós vamos começar a pensar para iniciar a nossa aula. O que você sabe sobre esportes? Pratica ou gosta de praticar algum esporte? Você sabe muito sobre esportes? Conhece vários esportes, modalidades, conhece as regras dos esportes, você pratica os esportes, gosta de acompanhar notícias, novidades ou cotidiano de algum atleta? Segue algum atleta nas redes sociais para ver como é que são os treinos, como é a rotina deles, o que é que eles têm de fazer, alimentação, alguns postos, né? Até como eles estão se alimentando, como é a preparação. Acompanhar os últimos Jogos Olímpicos, porque o Brasil participou de várias modalidades nos Jogos Olímpicos e algumas delas ganharam medalhas de prata, ouro e bronze, outras não alcançaram medalhas e alguns esportes são mais vistos do que outros. Porém, hoje a nossa aula vai falar de um lado não tão interessante dos esportes, porque muitas vezes acontece de terem problemas nos esportes. Então, quem acompanha esse mundo dos esportes já está por dentro de algumas coisas que nós vamos falar hoje. Mas se você não acompanha, hoje você vai entender, vai conhecer alguns problemas que acontecem no esporte. E aí, por isso que vem o título dessa aula. Será que o esporte é para todos? Será que todas as pessoas que entram no esporte podem virar atletas assim facilmente? Todos são respeitados de igual para igual? Esse é o questionamento que vamos refletir na nossa aula de hoje. para começar, os esportes são práticas saudáveis e organizadas de atividades físicas individuais ou coletivas. Então, não é toda atividade física que vira um esporte. Para isso, ela precisa ser organizada, precisa ter regras para então se tornar um esporte. Por isso que existem as brincadeiras, existem os jogos, mas que não são esportes. Para ser um esporte, precisa ter as suas regras organizadas. É uma prática de atividade física organizada. E aí ela pode ser individual ou pode ser coletiva. E essas práticas esportivas já já existem há muito tempo, como mostrado aí na imagem, o futebol que já existe há séculos e pode ser individual porque existem esportes que são praticados de forma individual. A pessoa, para conseguir ali o objetivo do jogo, do esporte, trabalha de forma individual. Pode ser de tiro, por exemplo, arremesso, de peso, de peso. Ela trabalha ali de forma individual. O esporte pode ser praticado com o objetivo de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde ou então de competição. Então, não é porque o esporte é organizado é organizado que você não pode praticá-lo. Você pode praticá-lo mesmo que seja só para se divertir, que é um objetivo de recriação, para manutenção do condicionamento corporal, da saúde ou então para competição. Nesse caso aí da competição, é que existem as federações, as confederações organizações, né? Nacionais, né? Nacionais, internacionais, que vão ser os órgãos que regulamentam a participação dos, das pessoas e dos times aí nas competições, que a competição aí precisa ter uma, as regras de participação mais, mais bem estruturadas. Porém, ao longo dos anos, ele tem carregado consigo alguns problemas. Principalmente nessa área competitiva, né? Quando se fala em recriação e manutenção do condicionamento corporal, cada pessoa vai ter os seus objetivos. Porém, quando o objetivo é a competição, aí entram outros interesses. Entram interesses financeiros, interesses sociais, né? De querer ser visto, de querer alcançar um certo status social a partir do esporte. E aí, nesse caso, o esporte vem carregando consigo alguns problemas que são os que nós vamos conhecer hoje na nossa aula. Então, não é porque ele é uma prática saudável de atividade física, que é um paraíso. O esporte não é um paraíso, ele tem os seus problemas que nós vamos ver. O primeiro deles é o doping. A busca constante pela perfeição, a quebra dos limites e dos recordes, leva os atletas a buscarem soluções artificiais para aumentar o seu rendimento. Então, o atleta está ali trabalhando, ele quer estar sempre no auge, quer conquistar novos recordes, quer se manter ali. Às vezes, ele sabe que não se dedicou bem durante aquele mês, durante aquela semana, ou foi para a balada e não dormiu direito. Enfim, várias coisas que aconteceram. E o seu organismo não está preparado para aquela competição que vai acontecer. Ou ele quer quebrar o recorde que está ali naquele esporte. Isso pode levar esses atletas a buscarem essas soluções. que o seu organismo naturalmente não consegue produzir. Às vezes, pode estar inflamando o músculo, causando uma lesão. E aí, essas soluções são artificiais. O uso de substâncias artificiais, de remédios que aumentam o seu rendimento. Porém, aquilo ali não é o que ele realmente é capaz de fazer. Ou correr tão rápido, ou ter tanta força. Talvez, se fosse sem a ação dos remédios, ao fazer aquilo ali, ele estaria se lesionando, se prejudicando. O doping é o uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo aos estímulos. Essas substâncias provocam maior crescimento muscular, resistência física, ou melhor rendimento do que o atleta teria naturalmente. Então, são essas substâncias que podem levar o atleta a conseguir o primeiro lugar, a chegar primeiro, a carregar mais peso, a ganhar uma luta. A conseguir correr no campo os 90 minutos, que ele talvez não conseguiria se estivesse nas suas condições naturais. E aí, esse é um recurso que é prejudicial para ele, e que também é proibido. Justamente porque os atletas estão ali para mostrar o que eles têm, ou melhor, o que eles podem fazer com o seu próprio, com as suas próprias forças, com as suas próprias habilidades naturais e que foram ali desenvolvidas. Seria injusto ter alguém utilizando de uma substância, enquanto o outro está ali só com as suas habilidades naturais. E aí, esse é um problema que acontece no esporte e que nós podemos conhecer hoje. Que acontece tanto em ambientes de competição como fora. Por exemplo, algumas pessoas que praticam musculação, aí quer um resultado mais rápido. Vai utilizar, pode ser que utilize de substâncias para ter o crescimento mais rápido dos seus músculos. Isso é bastante comum, bastante falado aí no senso comum, né? Nós ouvimos muito falar no uso de anabolizantes, de bombas, e que são, alguns são até prejudiciais para a saúde. A corrupção também é um problema que existe. Tanto na vida em geral, dentro dos governos, também não seria diferente no esporte. A corrupção esportiva pode ser dividida em corrupção nas competições, que é quando são burladas as regras. O doping, por exemplo, é um exemplo de corrupção. E a corrupção na gestão, que é quando existem as confederações, que são os conselhos, as pessoas que se reúnem para regulamentar e criar as regras. Aí existe a corrupção dentro da gestão. E entre esses exemplos, nós temos o suborno, a manipulação de eleições, por exemplo, se vai ser eleito o presidente da confederação do beisebol. E aí, então, é manipulado para que o presidente seja lá colocado dentro dessa federação, seja o presidente que vai favorecer algumas marcas de fazerem a sua divulgação. Ou pode acontecer que algum juiz seja subornado para favorecer um time, algum time seja comprado, ou algum jogador seja comprado, ou algum atleta, o termo é esse, seja subornado para favorecer o resultado que foi contratado ali por ele, foi pago para entregar um jogo, para perder ou para ganhar. Assim que o que acontece é a corrupção. O maior caso de corrupção, ou um dos maiores casos de corrupção da história da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, envolveu o ex-presidente da CBF, que é da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira. Esse caso já foi publicado nos jornais, e ele foi afastado do futebol, justamente, e foi investigado por supostamente estar favorecendo, fazendo do futebol brasileiro uma espécie de negócio e supostamente favorecendo com que a sede das Copas do Mundo fosse manipulada. E aí essas foram as investigações que estavam ocorrendo, dentre outras, de que ele tinha recebido esses tipos de subornos. E aí, além disso, pode existir também outro tipo de corrupção, que, como eu já falei, é o caso do doping, que aí o atleta deixa de participar ali com as suas próprias habilidades e adianta os seus resultados com o uso de substâncias artificiais. A violência é outro problema que nós vemos frequentemente associada ao esporte. Quando as emoções da competição afloram e passa-se a ver o outro competidor ou torcedor do time oposto como inimigo, olha só o que acontece. Eu torço para um time A e você torce para um time B, isso não quer dizer que você e eu vamos ser inimigos. Isso quer dizer que eu prefiro o modo de jogar do time B, do time, do meu time, a história do meu time, os jogadores do meu time, e você gosta do seu time, a questão aqui é que as pessoas levam isso muito a sério e aí não aceitam que o outro time vença, não aceita que a outra pessoa critique a forma do seu time jogar. Eu estou relacionando isso mais a futebol porque são os casos que nós vemos principalmente acontecendo aqui no Brasil, porque é o esporte mais popular. Os tipos de violência envolvem todos os grupos, torcedores, jogadores, policiais e autoridades, os quais se envolvem com violência física, verbal e psicológica no esporte. O bullying e a agressividade passaram a ser uma triste realidade do esporte, tanto que às vezes em jogos que tem torcidas que são rivais, a expressão é essa, torcidas rivais, mas parecem ser mais torcidas inimigas. Torcidas rivais, às vezes a polícia tem que estar envolvida, aí uma torcida não pode sentar no mesmo lugar que a outra estátua, tem que ter um distanciamento, para que não haja as agressões e até morte de pessoas envolvidas. E aí qual é a necessidade de ter toda essa violência envolvida em apenas a torcida por um time? E aí depois de que vale as pessoas se envolverem na agressão, na morte, por um time? O time vai continuar jogando e aí a pessoa que se envolveu na violência vai assistir de dentro da cadeia. Aí está lá presa. Não tem sentido uma coisa dessa, né? Não tem sentido. Seja violência física, verbal ou psicológica, nós podemos sim ter aquela rivalidade saudável, que é interessante de respeitar as diferenças que existem entre os outros times, entre outros tipos de esportes e que vale a pena a gente motivar a diversidade. O racismo também é um problema muito frequente relacionado ao esporte. Tanto que nós vemos frequentemente ações e campanhas em combate ao racismo no esporte. como essa que está sendo mostrada aí, que foi feita pelo time Grêmio, um time de futebol, que diz, somos azuis, pretos e brancos, chega de racismo. Mas nós vemos que isso já existe há tanto tempo e continua sendo um problema. Onde será que está a raiz desse problema chamado racismo dentro do esporte? Nós percebemos, então, que não é de hoje. No passado, as práticas racistas no esporte abrangiam a exclusão de certas etnias da prática do esporte. Na aula sobre futebol, nós falamos que, nós vimos que algumas pessoas, por exemplo, alguns times, quando foram construídos aqui, negros não podiam jogar. Não podiam jogar futebol. Nem negros, nem índios. E outras pessoas de outras etnias não podiam jogar futebol. Então, eram excluídos. Sem falar das mulheres, né? Não vou nem falar das mulheres aqui. Estamos falando de racismo. Os negros não podiam jogar futebol. Eram proibidos. Então, no passado, o racismo se resumia a isso. E era bem escancarado. Ah, não pode jogar. Atualmente, ele se revela através de práticas discriminatórias. Xingamentos, sinais, que são feitos pela torcida ou pelos próprios jogadores durante o jogo. E olha o que a gente está vendo aqui. Isso é muito comum, principalmente nos estádios estrangeiros, em jogos europeus, que é ofender os jogadores negros, comparando eles a macacos. Muitas vezes nós vemos isso aqui. E aí, nesse caso aqui, alguém deu, jogou uma banana, joga uma banana no no jogador. E aí, onde é que está a raiz desse... a raiz desse... desse problema? Eu acredito que as pessoas estão expressando no campo aquilo que elas já vivem fora dele. e provavelmente estão ali no meio de uma multidão, não vão ser... não vão ser... acreditam que não vão ser identificadas e ainda tem o apoio de outras pessoas, porque não é uma pessoa só, às vezes é uma torcida inteira. e aí quer ofender o jogador do time oposto dessa forma. Querendo menosprezá-lo pela sua aparência, pela sua etnia. e que é totalmente desprezível essa prática. E aí, continuam sendo feitas as campanhas em combate ao racismo no esporte, mas, na verdade, o racismo tem que ser eliminado de toda a sociedade, de todas as áreas da sociedade. O esporte é apenas uma delas. A discriminação de gênero também existe. Existe, por exemplo, e aí agora eu trago um texto aqui de Bruno Freitas que diz o seguinte, existem julgamentos contra as mulheres que entram em campo para defender as seleções de futebol no mundo afora. E também há discriminação contra os homens que se dedicam à ginástica artística, por exemplo. Então, são comentários de que certos esportes são para homens, outros são para mulheres. E aí, nesse caso, e essa imagem aqui mostra também o que, como é que as mulheres são sexualizadas. Por que é que o uniforme dos homens é a camiseta e o calção? E o uniforme das mulheres tem que ser um top e uma calcinha com o seu corpo todo exposto à mostra? Existe realmente a necessidade? Ou as mulheres aqui estão sendo mostradas pela sua... O que vale no campo é as suas habilidades dentro do esporte ou a sua beleza física? E aí, todos os dias, esportistas de diversas classes sociais e regiões enfrentam as suas lutas contra os preconceitos e contra os estereótipos. Continua dizendo aí o Bruno Freitas. E essa foto fica aí para você refletir no que realmente de como é mostrado e como é vista a mulher na sociedade hoje, ainda hoje. Então, agora, é com você. Você que gosta de acompanhar esportes, você que não gosta também, já tinha observado algum desses problemas nos esportes? Já tinha percebido que existe isso, doping, que existe corrupção? Já tinha visto essas notícias? O racismo, o sexismo, que é essa discriminação de gênero entre homens e mulheres? E qual é a sua opinião sobre eles? Porque, depois de conhecer esses problemas de nós estarmos aqui estudando e debatendo sobre eles, você deve buscar formar uma opinião, né? Eu imagino que você tem alguma opinião sobre esses problemas. E agora, para você pensar e refletir, como nós podemos combater esses e outros problemas que fazem com que o esporte não seja inclusivo para todas as pessoas? porque imagina, olha uma menina que tem o sonho de ser jogadora de futebol, o quanto que ela tem que enfrentar para chegar nesse lugar? Ou o quanto que as jogadoras que hoje já são, hoje já é mais fácil, mas o quanto que as meninas quiseram ser jogadoras, muitas não conseguiram porque houve tantas dificuldades porque era um esporte para homem, não tinha campeonato, não tinha time de base, isso só um exemplo de um esporte. E quantos outros esportes? Então, é por isso que é necessário que nós venhamos a refletir quantas pessoas que foram excluídas do esporte por causa do doping, da corrupção, do racismo. Então, por isso que a pergunta inicial é o esporte é para todos? Ele tem sido para todos, feito para todos? E o que é que nós podemos fazer? Como nós podemos combater esses problemas e tornar o esporte inclusivo para todas as pessoas? Pesquise sobre isso, converse em sala com seus colegas e com seus professores, porque essa conversa apenas começou e a partir daqui você pode dar continuidade aí com seus estudos. Então, é isso pessoal. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.